Você falou que é a questão da braveza dele, né? A braveza dele não sai disso. Não, às vezes... Ele tentou te morder aí, mas não morde. Ele chegou a me morder... Mas quando ele morde, é aquela mordida assim, ele não morde e dá aquela sacudida. É, é só uma travadinha. Ele dá uma travadinha. E aí, quando que machuca? Quando eu puxo. É a mordida que a gente deixa a sua mão doendo no dia seguinte. É, deixa doloridinho. Essa daí é... Já, no passado, já me tirou uns sanguinhos também. É. Mas, recentemente... Então, repara uma coisa. Ele tá aqui no... Ó, já começou, ó. Vou querer ficar bravinho. Então, ó. Oh, oh. Perdeu o objeto que... Bota pra cá. Fica. Só conduzindo, hein? Não tem que puxar, não tem que empurrar. Só conduzindo. Fica aí, bonitão. Aqui a gente tem que destruir um pouquinho o sentimento de posse. Isso é meu. Não é. Tá aqui, ó. Seu. Mas seu palá também, ó. Entendeu? Tipo, é meu e seu. É nosso. Só que eu cuido dele. Não, nem questão de eu cuido dele. Só que se você demonstrar um comportamento ruim relacionado a ele, pô, não vou deixar ele ser seu. Eu já tava querendo puxar, escalando em mim e tira, tira a mão da mananinha. É que assim, não é um toque que você dá um toque agressivo. É um toque de reposicionar. Não, o primeiro toque que eu dei, que eu dei um... nele, é como se fosse um outro cachorro fazendo. Tem que encostar só de... Não é chegar e dar uma bordoada no cachorrinho, né? Mas uma coisa que é importante é assim, você tem que medir. Porque ele parou. Mas se ele tentasse avançar, teria que fazer de outra forma. Porque eu falo que assim, a mordida é o sinônimo máximo de falta de respeito. Concordo. Quem é você... Quem é você corre lá na minha naninha? Ele pode falar isso pra mim, porque ele realmente não me conhece. Primeira vez que eu tenho contato com ele. Mas falar isso pro pai, pra mãe, opa. Não pode, concorda? Quem são vocês pra relar no meu Kong? Tira a mão no meu Kong. Olha lá. Meu brinquedo interativo. Vermelho. Meu brinquedo mexe lá, meu. Aí assim... Olha como ele desencanou. O momento de muita braveza, por exemplo. Se ele tiver uma reatividade alta ali. Que é, por exemplo, ele pegou alguma coisa e ele não quer soltar aquela coisa. Ele vai pra cama pra mastigar. O cobertor nem é um dos piores. Mas assim, a gente nunca teve... Com relação ao cobertor, a gente consegue pegar, consegue fazer o que quiser. Não. Deixa ele, deixa ele. O que a gente... Ele não pode subir? Não. É só... Mas não pode subir? Ele não pode subir. Não. Porque aí geralmente fica uma mesinha... Tá bom? Com coisinhas de comer que não é pra ele. Enfim, perfeito. Então, ele não pode subir nem. Só uma coisa importante. Desculpa, eu não sabia esse detalhe. Mas uma coisa que é muito importante. Você percebeu? Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. É automático. Não é essa a nossa relação? Nossa reação. O que tem ali que fazer? Ó. Desce. Eu nem precisaria ir pra descender, mas ó. Só pousar de exemplo. Então. Sabe. Entendeu? Porque se eu fico muito na questão da gritaria, é estresse o tempo inteiro. É que o sai daí já virou tipo um comando. Ele realmente, entendeu? Que é pra ele sair dali. Ele entende como um comando ou ele tem medo disso e ele acaba reagindo... Eu acho que ele tem medo. Ele reage, ela também reage. Eu não acho que é um comando. Eu acho que isso talvez seja uma coisa que eu preciso observar um pouco mais. Porque tem vezes que eu falei sai daí, ele saiu. Mas então, pensa comigo. Imagina que você tá, tadinho, eu não vou falar da instituição, a polícia, por exemplo. Eu gosto muito da polícia, nada contra. Mas o negócio é o seguinte. Se vem um cara, você tá passando numa rua. E o cara vai pra você e fala assim. Oi senhor, tudo bem? Você pode sair aqui desse lugar porque ele vai fazer uma... Tem uma ocorrência rolando aqui? É uma coisa, não é? É um tipo de abordagem, não é? Exato. E você vai falar assim. Puta, voz da autoridade. É o Estado conversando comigo. Pô, saiu. Não vou ficar batendo o peito. Vai ter sempre os bestas que vão querer ficar batendo a boca. Valeu, obrigado. Pode fazer o seu trabalho aí. Ótimo. Porque pra mim é bom que você faça o seu trabalho. Pro outro lado, se chega um cara, um coronelzão. Ô moleque, cara, sai daí, mano. Você vai sair do mesmo jeito, não é? Vai. Só que com medo. Fala, deixa eu sumir daqui. Mesma coisa. O sai daí, pra mim, é uma interrupção daquilo que ele tá fazendo. Ele não entende que ele tem que sair necessariamente do local. A gente fala um sai daí quando ele vai entrar no banheiro, às vezes, então a gente corta o que ele está fazendo. A gente não tá necessariamente... ele não entende que ele tem que sair da posição dele, entendeu? Isso, exato. É um negócio tipo, meu Deus, pegou, o casaco caiu. O que eu faço agora? É. Deixa eu sair. Tem que parar o que eu tô fazendo, porque eu sei que tô fazendo alguma coisa errada. Então, vamos reconstruir essa ideia do sai daí. Pode ser até esse comando, sai daí. Não tem problema. Sai daí. Obviamente que ele vai entender muito mais o sai. Eles entendem as sílabas mais fortes, as sílabas tônicas das palavras. Ele não vai entender, tipo, ô bonitão, vem aqui. Ele vai entender a frase inteira. Não, ele vai pegar as sílabas tônicas, ele vai juntar e falar assim, bom, isso aí tem que fazer. Eu tenho que sair onde eu tô e virar até o fundo. Só que o melhor seria o quê? Bom, já que aqui ficaria teoricamente o lugar das comidinhas, e toda vez que ele sobe, você espera ele sair, você tem que fazer esse movimento mecanicamente algumas vezes. Vai até ele, desce. Sai daí. Pode vir com a guia, preferencialmente de treino, sai daí. Acabou o seu problema. Ele vai começar a entender que o comando sai daí é referente a essa parte mecânica que a gente já trabalhou algumas vezes, e ele vai sair daí. Acabou. Acabou.